Música Graças e paz queridos, agora quase 3 da manhã de domingo pra segunda, hoje dia 20, hoje é 30, 30 estamos aqui com uma equipe linda, aqui no monte São Roque, monte Sabor, né, em São Roque tá comigo aqui na filmagem o pastor Sérgio, na iluminação tem uma equipe, presbítero Ebert, e ao fundo ali na intercessão pastor Rogério, estamos buscando pela sua vida, buscando pela sua casa você meu ouvinte, você meu discípulo, você que está debaixo da minha cobertura você que sempre nos acompanha, buscando de Deus aqui no monte por aqueles que intercedem por nós, por aqueles que buscam acreditar cada vez mais que Deus é com a gente, eu quero liberar uma palavra rápida nesse espaço curto desse vídeo, de cima desse monte eu quero declarar na sua vida, se você crer, você verá a glória de Deus a Bíblia diz isso, aquele que crer, verá a glória de Deus eu quero declarar na sua vida, nesta semana, tá vendo a neblina passando aqui a fumaça, é a neblina mesmo a Bíblia diz isso, se crer, verá a glória de Deus eu quero declarar sobre a sua vida, que esta semana se você crer, você verá uma glória de Deus na sua vida essa semana, eu profetizo em cima desse monte palavra profética, na sua vida aquilo que você talvez não tenha crido e por não crer, não tenha acontecido eu quero declarar que hoje Deus transforma o seu coração para que você possa crer e ver na sua vida acontecer as promessas de Deus, receba essa palavra uma semana de conquista, uma semana de vitória semana que vem estamos de volta aqui com mais uma palavra de Deus na sua vida um abraço na tua alma, no teu coração Deus abençoe, xaló Te agradeço, meu Senhor Te agradeço, meu Senhor Te agradeço por me libertar e aí